A partir de fevereiro do ano que vem, o sistema de controle sobre o pagamento de internações no SUS vai ter novas regras. A portaria que cria o chamado Sistema de Regulação, Controle e Avaliação foi publicada hoje no Diário Oficial. Esse sistema vai funcionar como um cadastro oficial do Ministério da Saúde para identificar os estabelecimentos de saúde do país, públicos ou privados, conveniados ou não com o Sistema Único de Saúde. Entre as mudanças geradas com o novo sistema está a forma de registro de internações nos hospitais. Ele vai impedir, por exemplo, que haja o registro errado de internações e assim evitar fraudes.